Tem homem feio aí? Seu céu, agora eu sei, sei, sei Passei por cada papel Me embriaguei Eu acordei no bordel Já sei que um é bom Dois é bom E três é demais Eu fico louco de filmes De um outro rapaz Agora eu sei Passei por cada papel Me rastejei Tentando entrar no seu céu Agora eu sei, sei, sei Passei por cada papel Me embriaguei Eu acordei no bordel Na madrugada Na mesa do bar Doiras geladas Vem me consolar Qualquer mulher É sempre assim Vocês são todas iguais Nos enlouquecem Então se esquecem Já não querem mais Agora eu sei Passei por cada papel Me rastejei Tentando entrar no seu céu Agora eu sei, sei, sei Passei por cada papel Me embriaguei Eu acordei no bordel Mais Muita mais A madrugada Na mesa do bar Loiras geladas Vem me consolar Passei por cada papel E rastejei Passei por cada papel Me embriaguei Eu acordei no bordel Eu acordei no bordel